E a gente segue acompanhando a crise política na Venezuela. A onda de protestos pró e contra o governo de Maduro deixou mais de 100 feridos. O clima no país vizinho mobilizou o governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro manifestou preocupação com a situação por lá e com os reflexos para o Brasil, como por exemplo na área do petróleo. Com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política da Petrobras, não intervencionista nessa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá.